Eu recebi mensagens de pessoas, assim, muito novas, tipo 12, 13, 14, 15 anos, me dizendo que queriam muito escrever um livro, mas que não conseguiam, enfim, que aí escreviam e não ficava bom. E eu queria falar um pouquinho sobre a minha impressão a respeito da maturidade, de como a maturidade influencia no teu texto. Eu acho que quando a gente é muito jovem, é muito difícil o nosso texto sair muito bom. De novo, isso não é uma regra, né? Só uma impressão que eu tenho baseada na minha experiência. Quando eu pego os meus textos de quando eu era muito nova, quando eu tinha 12 anos, 11 anos, 14 anos, 15 anos, Quando eu pego esses textos hoje, e eu lembro que na época que eu escrevi esses textos, eu achava eles muito bons. Bom, eu escrevi esses textos e achava eles realmente muito bons naquela época. Hoje eu pego esses textos e acho eles muito crus. Sabe, um texto cru é um texto, assim, que não tem fôlego, sabe? É um texto que não tem força pra seguir em frente. É um texto que você sente que precisaria ali de uns anos de vida pra dar uma recheada ali naquele conteúdo. Porque quando você é muito nova, você viveu poucas coisas, a sua visão a respeito do mundo, a respeito da vida, é muito curta. Quer dizer, o teu conhecimento sobre comportamento humano, sobre sociedade, sobre amizades, sobre tudo, é muito pequeno. Quer dizer, o que você sabe sobre as coisas que você precisa escrever, não vai até muito longe. Então, ah, eu queria muito falar sobre um relacionamento, queria muito escrever sobre um romance aqui, que surge na escola, de um adolescente, conhece um adolescente, eles se apaixonam e tal. Tudo bem, você pode até escrever, mas ele vai ficar um pouquinho superficial, né? Vai ficar uma historinha até meio boba, porque a experiência que você tem de vida não é aquela coisa, né? Então você não vai poder colocar, tipo, naquele texto, quando você é muito nova, você não consegue colocar as nuances, né, do comportamento humano, assim, as delicadezas, as sutilezas, as coisas assim que você só pega quando você envelhece, quando o tempo passa e você vive algumas coisas. Então eu acho que as pessoas muito jovens têm que ficar um pouco mais tranquilas, porque eu acho que é normal nessa idade a gente ter dificuldade pra escrever, porque eu acho que a maturidade é um tempero a mais no nosso texto, né? Porque quando você tem um pouquinho mais de idade, um pouquinho mais de vivência, o teu texto amadurece junto com você. O que não quer dizer que uma pessoa jovem não escreve bem, não é isso que eu tô dizendo. Pelo contrário, tem muita gente jovem que escreve, assim, que debulha, cara. Você pega um texto desse pessoal aí, dessa geração, né, os youtubers e tal, tem muito texto bom, sim. Mas eu tô falando pras pessoas que são muito novas, com 18, 19 anos, e se sentem angustiadas porque não conseguem escrever, porque não conseguem ter ideias boas, porque não conseguem criar uma trama. Gente, tem que ter um pouquinho de paciência. É o que eu falei já em outros vídeos, vai buscar conhecimento, vai ler livro, se entope aí de autor bom, entendeu? Isso contribui pra caramba. O acervo, a bagagem, o repertório, ajuda você a escrever melhor. Tem vídeo no canal sobre isso já. Mas o que eu quero dizer é que a maturidade também influencia. Pensa numa menina de 15 anos escrevendo sobre um romance entre um casal. E pensa numa mulher de 30 e poucos escrevendo sobre um romance de um casal. Claro que vai ser diferente, é óbvio. Porque a menina não tem, ela não alcança algumas coisas, né? O conhecimento que ela tem é muito curtinho. Então ela não consegue chegar, às vezes, numa profundidade que um personagem precisa ter pra ficar interessante. Agora, a mulher de 30 e poucos anos já consegue aprofundar um pouco mais, porque ela sabe mais coisas, porque ela mesma já se descobriu em vários aspectos, já percebeu várias coisas dentro dela, do psicológico dela, as angústias que ela passou, enfim, tudo isso que a maturidade traz pra gente, né? Que não é fácil, Brasil, ok? Não vamos falar sobre isso, né? Mas tudo isso que ela viveu, que ela sentiu, tudo que ela já percebeu a respeito dela, a respeito das pessoas que vivem com ela, também ajuda, ajuda muito na hora de construir uma história, de construir um personagem, porque sim, a vida é matéria-prima pra escritor, cara. Quem não sabe disso? Todo mundo. Então eu sugeriria pras pessoas mais jovens, que têm vontade de escrever um livro, irem sim praticando desde já, mas não se cobrando a serem muito brilhantes e sensacionais nessa etapa da vida em que a gente tá amadurecendo, tá crescendo, a gente sabe pouco sobre as coisas, então não dá pra se cobrar nesse ponto. Ah, eu quero escrever, Gabi, mas eu não consigo. Recebi várias mensagens, assim, de gente muito nova, cara, tipo 15, 16, 17 anos, se cobrando, assim, querendo ser muito sensacional desde já. Não adianta, sabe? Escrever é um processo também de amadurecimento, eu acho. Talvez eu esteja até falando besteira, queria até você que tá assistindo, se você não concorda, eu queria que você colocasse aqui embaixo, com educação, por favor, que você colocasse aqui embaixo o que você pensa sobre isso, se você acha que a maturidade não influencia no texto. Mas eu acho que as pessoas que são muito novas não têm que se cobrar tanto, assim, com tanta intensidade, porque quando a gente é muito cru, né, na vida, talvez a probabilidade do nosso texto ser cru também aumenta, né? Esse talvez seja o momento de praticar, vai praticando, vai melhorando, vai ficando bom, né? Porque você, começando desde já, o quanto antes você começar essa prática de escrita, mais rápido você vai evoluir. Então tenha paciência, não fica desesperado, não. Eu lembro quando eu sempre, eu comecei a escrever muito nova, e apesar de achar os meus textos muito bons... Ai, gente, muito ruim aqueles textos. Apesar de achar os meus textos bons, eu tinha uma noção de que aquilo não tinha sustância suficiente para ser considerado uma grande história, ou um grande texto, né? Eu achava bom para o que eu podia fazer, né? Comparando com a capacidade que eu tinha, com a idade que eu tinha, eu pensava, poxa, para quem eu sou, para a idade que eu tenho, eu acho que esse texto está ok, está bom, né? Essa era a minha visão, mas eu tinha noção de que meu texto não era um livro, de que aquele texto não podia nunca ser um livro, porque faltava muita coisa ali. De novo, eu sei que tem gente muito nova aí que está publicando livro, e está arrasando, e está vendendo pra caramba. Tem coisa boa, tem coisa muito ruim também, mas o que eu estou falando para as pessoas que estão angustiadas com isso, as pessoas muito novas que estão angustiadas, se cobrando, puta, por que eu não consigo escrever bem? Por que o meu texto está um lixo? Calma, colega, calma! O teu texto vai melhorar com o tempo também. A vida é ótima, é ótima para te ensinar a escrever, para te inspirar, para rechear o seu texto, para fazer com que as suas frases, as suas tramas, as ideias que você tem melhorem. A vida ajuda muito nisso, sabe? É encorpar isso tudo. Eu sei que tem muito jovem que gosta de ler livros mais água com açúcar, fanfiction, eu acho que tudo bem, faz parte, é a fase. Mas se você quiser ir arriscando em autores um pouquinho melhores, eu acho que mal não vai fazer. Claro, livros que sejam para a sua idade, tá? Não vai pegar lá 50 tons de cinza, viu, pessoal de 13, 14 anos? Porque não vai... não. Também não vai pegar lá um Dostoievski da vida, né? Harry Potter eu acho que é um livro que ajuda, porque eu sei que é uma boa história, ela tem uma trama bacana, é redondinho, um livro redondo, tem bons personagens. Também tem, por exemplo, essa autora aqui é uma autora que eu gosto bastante, que é a Índigo. Esse livro aqui, Perdendo Perninhas, é um livro muito legal. Ela fala de adolescentes e ela tem uma visão bem interessante. Eu tenho dois livros dela, esse aqui, Perdendo Perninhas, e esse aqui, Como Casar com o André, que é um livrinho bem pequenininho, assim. Esses aqui são livros para 12, 13 anos, tá, pessoal? O mais velho aí que está assistindo o vídeo, vai comprar esse livro aqui que não é para você não, tá? Mas é uma autora que é interessante para essa idade. Eu acho que ela tem um olhar bem interessante sobre a pré-adolescência. Eu recomendo para os jovens aí que estão assistindo esse vídeo. Ai, jovens, que saudade dessa época. Aproveitem, passa tão rápido. Anfã, eu acho que é isso, pessoal. Tomara que eu tenha contribuído aí com alguma coisa. Né? Beijo, tchau!